Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, está começando agora o nosso momento de oração, oração pelos necessitados. Entrei um pouco atrasado porque eu estou aqui na cidade de Conchas, vim hoje para ministrar aqui na abertura do congresso dos jovens da igreja Monte Carmelo e amanhã será o segundo dia onde estaremos novamente ministrando. Se você é dessa região da cidade de Conchas, aqui no interior de São Paulo, você é o nosso convidado para estar conosco amanhã. A igreja Monte Carmelo fica ali ao lado do supermercado Mama, aqui na cidade de Conchas, tá bom? Se você mora nessa região, se você mora aqui perto, venha cultuar o Senhor conosco. Deus, ele tem uma palavra para o teu coração. Hoje foi uma bênção, Deus falou conosco de uma forma especial. E a mensagem de hoje, eu quero trazer ela aqui para este momento. Esse momento que o Senhor tem preparado de segunda a sexta para passarmos um tempo buscando a sua presença, buscando nos aproximar dele. E Deus, ele tem falado conosco e hoje não será diferente. O Senhor hoje falou conosco através da mensagem da cruz. A mensagem da cruz. A mensagem que nos confronta. E nesse momento, o Senhor, ele nos confronta nesse momento. Quem tem sido você? O que nós temos feito para o Senhor? O que nós temos oferecido a Deus? Muitas das vezes, a gente é egoísta. A gente vive insatisfeito com tudo. Nada nos preenche, nada nos satisfaz. A gente sempre quer, 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 quer. A gente sempre está à procura de alguma coisa. Nada nos satisfaz. Vivemos reclamando, murmurando, questionando, Chorando, choramingando. Só que o Senhor, nesse momento, nos confronta. Que nós possamos olhar hoje para a cruz. Que nós possamos hoje olhar para o sacrifício de Jesus Cristo. Que nós possamos hoje olhar para esta grande, grande atitude de amor para conosco. que nós possamos nos alegrar, nos satisfazer, nos alegrar na presença de Deus. Que a mensagem da cruz possa criar no nosso coração a vontade de servir ao Senhor com o melhor. que a mensagem da cruz possa criar no nosso coração a consciência que nós devemos melhorar como servos. Deus não é o nosso servo. O Senhor não é o nosso servo. Somos nós que dependemos dEle. Somos nós que servimos a Ele. e que nós possamos melhorar como ser humano, como servos, como filhos. O Senhor Jesus carregou uma cruz que não era dEle. Ele apanhou, foi cuspido. tudo isso por amor a mim, por amor a você. Ele deixou o seu trono de glória para descer a esta terra por amor. para que o bloqueio que havia entre o homem e Deus viesse ser quebrado. O bloqueio que impedia o homem ter uma amizade com o Pai. para que este bloqueio viesse ser quebrado. Por isso Ele veio, padeceu, sofreu. Valorize isso. Isso é suficiente para fazer com que você permaneça de pé. isso é suficiente para te animar. Isso é suficiente para você levantar a sua cabeça. Isso é suficiente. Aleluia. Para você permanecer nesta terra, caminhando em direção a tudo que Deus preparou para você. Olhe para a mensagem da cruz. todos os dias e que a mensagem da cruz venha criar em nós o desejo de agradar a Deus mais do que agradamos hoje. Quando nós procuramos agradar a Deus com o nosso melhor. Deus é poderoso e fiel para oferecer o melhor do céu para mim. o melhor do céu para você. Não sei como está a tua vida, não sei como está a tua casa, não sei como é que está a tua história, mas Deus sabe. Deus sabe. Ele te conhece por dentro, por fora, pelo avesso. Ele te conhece nos mínimos detalhes. e Ele sabe que você pode esforçar mais. Ele sabe que você pode dar mais de si. Só que às vezes a gente está, sabe, tão cansado. A gente não tem nada para nos motivar. É porque a gente não está olhando direito. Quando a gente olha para a mensagem da cruz, isso nos motiva. isso nos motiva a nos esforçar mais. A fazer o que é justo, o que é honesto, o que é agradável aos olhos de Deus. A obedecer mais. Que a mensagem da cruz possa criar no nosso coração o desejo de servir a Deus com o melhor. Agradar a Deus com o nosso melhor. Essa mensagem é uma mensagem de confronto. É uma mensagem que nos confronta. Chega de viver insatisfeito por por tudo. Com tudo. Chega de viver sabe insatisfeito. levante a sua cabeça independente das circunstâncias que você vive e diga a Deus, Deus eu quero te servir com o meu melhor, Deus. Eu te adoro, eu te glorifico. Rasgue o teu coração no altar do Senhor. Rasgue o teu coração na presença de Deus e sirva a ele com o seu melhor. Amém? você que deixou o seu pedido de oração aqui. Eu quero orar junto com você. Mas a nossa oração hoje será diferente. A nossa oração hoje será uma oração de gratidão. Nós vamos agradecer a Deus por aquilo que ele já fez na nossa vida. A nossa oração hoje será diferente. eu quero que você ore agradecendo a Deus por tudo aquilo que ele já fez na tua vida. Você é capaz de fazer isso? É capaz de orar agradecendo? Vamos orar agradecendo a Deus. ó Deus muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado pelo dia, obrigado pela noite, obrigado pelo alimento, obrigado pelas vestes que vestimos, obrigado meu pai pela força que o Senhor nos dá todos os dias para batalhar, guerrear e pelejar. Obrigado meu Deus por tudo aquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida. Obrigado Senhor pelo ar que respiramos. Obrigado meu Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Cria meu pai em nós um coração reto. Queremos te adorar, queremos te servir melhor com o nosso melhor. Queremos te obedecer mais, ó pai. Queremos ser meu pai querido servos fiéis. Queremos Senhor Deus te servir melhor. Nos ajude meu pai. Queremos te agradar. Senhor, queremos nos aproximar mais de ti. Queremos te sentir. Queremos ter uma intimidade maior contigo. Ó meu Deus, tem misericórdia de nós. Tenha misericórdia meu pai querido de nós. Estenda as tuas mãos sobre nós e nos ajude a prosseguir. que nós possamos ser gratos a ti. Que nós possamos meu Deus olhar para a mensagem da cruz e que a mensagem da cruz venha criar no nosso coração o desejo meu Deus de te servir melhor e te agradar com o nosso melhor. Toma nas tuas mãos o teu povo meu pai em nome de Jesus eu te peço em nome de Jesus amém e amém glória a Deus. Eu vou ficando por aqui que Deus continue abençoando a vida de vocês e amanhã estaremos novamente em Conchas e no domingo dia 18 estaremos em Brasília se você é de Brasília vem estar conosco estaremos ali na Samambaia Sul na área especial na Igreja Assembleia de Deus vem estar conosco vai ser uma bênção Deus mais uma vez vai falar conosco se você é da região de Conchas venha cultuar o Senhor amanhã conosco na Igreja Monte Carmelo que fica ali ao lado do supermercado Mama a partir das 19 horas da noite meus irmãos que Deus abençoe todos vocês vocês que têm compartilhado vocês que têm convidado os irmãos para estar conosco nosso momento de oração volta na segunda feira segunda sexta a partir das 22 e 30 Deus abençoe fiquem todos na paz do Senhor o Senhor um o e o o o o o o